O Brasil está contigo, Chaves, Chaves Eu sou Lacey Brandão, artista há 37 anos e agora estou deputada estadual. E quero dizer com muita convicção que a história de Hugo Chaves, enquanto presidente da Venezuela, foi uma história que, na verdade, acabou resultando na transformação dos países da América Latina para a melhor e para o bem do povo. O Hugo Chaves é um homem que sempre cuidou das pessoas, incentivou a moradia, a educação, a saúde, trouxe para o poder do povo as principais coisas da Venezuela, ou seja, estatizou uma série de coisas que foram importantes para o povo venezuelano. A minha vida é de uma origem muito humilde. Eu sempre defendi, enquanto compositora, todas as lutas sociais, todas as reivindicações populares. E por isso é uma condição até normal e lógica da minha vida apoiar Hugo Chaves. Por isso eu digo para você, entre na campanha em favor de Hugo Chaves. O Brasil também gosta de Hugo Chaves. O Brasil está contigo, Chaves, Chaves.